Olá, bom dia! São 11 horas e 23 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa a edição desta sexta-feira do Agora, o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado é sempre muito bem-vindo a participar com a gente. 3307-3951, 3307-3952 e ainda tem o nosso número do WhatsApp, 8177-296. É sempre bom receber a sua foto, a sua sugestão de reportagem e também o seu flagrante. O nosso WhatsApp já está abertinho lá, pronto para receber também a sua participação. Para você que nos acompanha em Tempo, é aquele abraço especial em Tempo, nós somos o Canal 28, Parintins, Canal 22. Você que está no Santa Rita, no Palmares, você que está aí no Centro Comercial de Parintins, você que está na Avenida Amazonas, obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 24 minutos, é número que não acaba mais e o diretor ainda quer colocar aqui mais dois números de telefone à sua disposição. É assim que eu gosto, viu, diretor? Olha, eu tenho hoje... Aliás, você de casa sabe que dia de sexta-feira é um dia muito especial, porque a gente, claro, além de trazer os destaques do Agora Impresso... Coloca aí, Cristiano Loureiro, no geral, para o telespectador acompanhar a edição de hoje do Agora Impresso, você tem ela aí? Isso, meu amigo, essa é a edição de número 902 do Agora Impresso, que traz, dentre outras coisas, a promoção Semanas Premiadas, a promoção Semanas Premiadas, sempre trazendo para você uma oportunidade de usar a criatividade e, claro, ganhar prêmios. É uma promoção do Agora Impresso e do Grupo Ramaneves de Comunicação. A edição de hoje do Agora Impresso traz para você, claro, na página 3, o destaque lamentável, né, que foi repercutido pelos meios de comunicação e também aqui no Agora. Ontem nós mostramos a situação de uma mãe que perdeu dois filhos queimados em uma casa lá na zona norte da capital, mas você, na sexta-feira, ainda confere, além, claro, dessa informação, todas as informações sobre as principais novelas, tem os classificados do Agora, que está aqui na minha mão, oportunidade de emprego e de negócios, horóscopo, é coisa que não acaba mais no Agora Impresso e você sabe que toda sexta-feira a gente traz aqui, além, é claro, das dicas para você participar das Semanas Premiadas. Aliás, faz assim, diretor, chama o VT das Semanas Premiadas do Agora Impresso, que já já eu vou falar do ganhador dessa semana. Solta lá! Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu Jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Você sabe que todo mundo tem a parte preferida do Jornal Agora Impresso, né? São 11 horas e 26 minutos. Coloca aqui na minha tela rapidinho, Cristiano Loureiro. Essa aqui é a parte preferida do Cristiano Loureiro. Ele fez questão de destacar hoje aqui. É, tu tira na hora, né? Tirou na hora, meu amigo. Tá vendo? Vai aprontar. São 11 horas e 26 minutos, a edição de número 902 do Agora Impresso, um oferecimento especial das Semanas Premiadas. Tô aqui com o armário. Mas como rodou esse armário, meu amigo? Ou pelas zonas norte e leste da capital, numa carroceria de caminhão. É claro que não é esse que a gente vai dar pra telespectadora. Mas a gente trouxe aqui pra mostrar que, meu amigo, é resistente esse armário. 11 e 26 já está comigo aqui a Aline Nobre, gerente de marketing do Grupo Ramon Neves de Comunicação. E a dona Viviane Marques. Dona Viviane, seja bem-vinda ao programa agora. Parabéns. A senhora é a ganhadora desse armário, que não é esse, é outro, viu? Porque esse aqui tá sambado. Vai aguentar tanta viagem assim. Vamos respeitar. Nós fomos pra todos os terminais, né? Tá explicado, né? Nós fizemos uma campanha em todos os terminais. Ela, inclusive, a Viviane tava me falando há pouco, ela depositou o cupom dela em um deles. Então, o armário rodou, Viviane. Deixa eu pegar aqui, que tá aí um cupom aqui. Ah, obrigada. Separa aqui. Esse aqui foi o terceiro, né? O terceiro escolhido. Eu trouxe outros cupons aqui pra gente falar da frase dela. A frase ganhadora. Mas explicar principalmente como é que funciona a mecânica dessa campanha, né? Pois é. Isso é importante. A gente explica aqui no programa todos os dias. Mas quem tá em casa, meu amigo, não adianta comprar o Agora Impresso. Não adianta recortar esse cupom que tá aqui na minha mão. Se você só coloca nome e endereço, o principal é a frase. É a criatividade. O concurso cultural, ele busca justamente isso, né? Desenvolver a criatividade dos nossos leitores. E a Viviane foi extremamente criativa. Vamos mostrar a frase dela? Claro. Coloca aí, diretor, na tela. A frase da dona Viviane. Pra quem tá em casa acompanhar junto com a gente, tá pronta aí a frase? 11 horas, 28 minutos. Enfim, a guerra no mundo chegou. Ao fim, a felicidade paira no ar. Em todo o universo, a compaixão toma conta da humanidade. A pergunta, Amaral, era isso, né? Se você... Qual a notícia que você gostaria de dar no jornal, né? Qual era a notícia que você gostaria de dizer pro mundo? E aí ela veio com essa notícia da guerra, final da guerra, né? Fantástico. Parabéns, Viviane. Quase para todos. Passa o microfone pra ela aí, Aline, rapidinho. Dona Viviane, obrigado pela presença aqui no nosso instituto. A senhora tá meio assim, meio... Obrigada. Tá com vergonha. Não fique, não, porque aqui tá todo mundo tranquilo e principalmente feliz em lhe receber. De onde veio a criatividade pra essa frase? Eu lhe pergunto. Na verdade, essa frase foi uma coisa até montanha, né? Do momento. É um desejo, né? Eu acho que de todo ser humano, né? O fim da guerra, como a gente tá vendo nas televisões, a guerra nos Estados Unidos contra a faixa de gás, essas coisas todinhas. E é um sentimento pessoal mesmo, né? Que você deseja pra humanidade, né? Porque como tá acontecendo, todo mundo tá vendo que tá acontecendo no mundo todo. E as guerras, né? Que tá acontecendo é um desejo pessoal, né? Que a gente... A gente pensa na hora, assim, que possa um dia acontecer. A senhora tem filhos? Tenho, tenho um filho. Tem cinco anos. Só um. Só um. Qual o nome dele? Tem cinco anos. Eric Vitor. Então manda um beijinho pra ele. Beijo pro meu filho, Eric Vitor. Esse mundo melhor que eu imagino que a senhora queira, é o mundo pro Eric viver, pros filhos deles, né? É aquilo que todos nós esperamos. Pra as crianças, na verdade, pra as crianças, né? Do mundo todo, né? Porque as crianças, na verdade, não tem culpa do que tá acontecendo nessa guerra, né? E quem mais paga pelos nossos mesmo, pelos erros dos adultos, é as crianças que estão lá. Então foi o momento que eu pensei na hora, pensando mais nas crianças também, né? Dona Viviane, lhe agradeço a presença aqui no programa agora e parabenizo pela frase e pelo prêmio, é claro. Obrigada. E a edição de hoje do Agora Impresso é a sua. Ai, obrigada. As mãos pra senhora, o Agora Impresso de hoje. Edição de número 902 ficou até vermelha. Parabéns de novo, Viviane. Deixa eu ler? Claro, as outras duas. Outra frase? Pode ser, pode ser. Pelo menos mais uma. Acabou a corrupção no Brasil. Os políticos vão trabalhar sem receber salário. Olha a notícia que ela gostaria, né? Sem receber um salário. E a dívida externa foi paga totalmente. Esse aí é criativo, né? Essa seria a notícia que a outra leitora gostaria de ouvir. Que futuro ideal, né? Bacana, bacana, Aline. Olha, você que tá em casa aí do outro lado acompanhando a gente, não esqueça, recorte o cupom. Então, mas coloque sua frase, use a sua criatividade, faça como a Viviane aqui fez e já levou. Esse armário tem muito mais prêmio, né, Aline? Convido o pessoal aí. O próximo prêmio, a próxima semana, ainda não vou falar a frase, mas o próximo prêmio é a bicicleta. Pronto. O pessoal que já quer uma alternativa para economizar no transporte e, principalmente, melhorar a qualidade de vida, fique de olho na bicicleta. Seu Carlinhos, vamos fazer uma operação de guerra aqui. Mostra esse armário. Mostra esse armário. Esse armário é você também, meu companheiro. Você que já ficou famoso desde aquela última edição do Agora. Seu Carlinhos e você vão retirar o cara. Porque esse, para mim, tinha que ir para o museu, viu? Porque é um guerreiro para aguentar rodar a cidade inteira na carroceria de um caminhão. Parabéns à ganhadora, dona Viviane. Vem cá, Carlinhos. Tira o armário ao vivo. Vamos mostrar como é que se faz o programa ao vivo. Vamos tirar o armário ao vivo daqui. Deixa a câmera aberta. Vem você e o nosso companheiro aqui, o Natan. E eu também vou ajudar. Vamos carregar esse armário juntos. Enquanto isso, você de casa, obrigado pela audiência. A gente vai e volta rapidinho para o intervalo. Pega de um lado aqui. Viu como eu sou forçudo? É, meu amigo. Leva o armário. E você fica ligado com a gente. Esse é o Agora, o programa da comunidade. A gente volta já já. E você fica ligado com a gente.